Porque eu vou pro baile, vou pra minha curtição Aqui no baile de favela, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Aqui no baile de favela Hoje, hoje só vai dar ela DJ Italo Bid O DJ Oficial Ritmo dos Mega Tu vai jogar, tu vai jogar calcinha avança Com fogo na buceta porque a tropa tá passando Tu vai jogar, vai sim Tu vai jogar calcinha avança Com fogo na buceta porque a tropa tá passando Tu vai jogar, vai sim Tu vai jogar calcinha avança Olha pra cara da sua amiga e fala assim A noite é nosso Olha pra cara da sua amiga e fala assim A noite é nosso Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Do bandido Sarra, sarra na piroca Do menor que vende droga Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Do menor que vende droga Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Hoje, hoje só vai dar ela Aqui não vale o debavela Hoje, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Chaga, chaga, chaga Fala pra você na mão, caralho Fala pra você na mão, caralho Antes de ir mais negociar Que era foda, foda Que é odeio Que eu sinto de encabar Vai ser guardado É o nome do homem